Eu não acho que eu mereço isso. Eu acho que eu ainda tenho tanta coisa para melhorar, para aperfeiçoar, para aprender. Eu me sinto assim, quase sempre uma foca. Eu tenho a sensação que eu sou foca há 30 anos. Porque diante de cada fato, diante de cada notícia, eu tenho que olhar para ela e dizer, eu não sei nada sobre isso. Eu preciso descobrir quais são as perguntas que elas suscitam e quais são as melhores perguntas que esse fato ou essa notícia estão reclamando, estão pedindo para serem feitas. E isso é a sensação do foca, daquele branco, você fala, e agora? Então, eu não sei se eu tenho uma contribuição para o jornalismo. Eu, sinceramente, eu continuo achando que o jornalismo é que contribuiu imensamente para eu ter a vida que eu queria ter, que eu planejei para mim, que eu desenhei para mim. Eu queria ter essa vida mesmo, eu não queria ter nenhuma outra, eu não queria ser nenhuma outra coisa. Eu não queria estar num iate, nas Bahamas, eu não queria estar andando, pedalando nas margens do Mediterrâneo. Eu queria fazer isso que eu faço. E acho que talvez, se você gosta do que você faz e você quer continuar fazendo, você tem que achar que você não sabe, que você tem que continuar aprendendo. Você tem que continuar perguntando para si e para os outros o que é que tem que ser feito agora, nesse momento. E o fato de que você vai lá e diz, essa mulher contribuiu, essa também, aquela também, e você faz o foco na contribuição específica de cada uma das profissionais, nas diversas áreas, na reportagem de rádio, de televisão, de jornal, no colunismo e tudo mais, você começa a perceber, de fato, qual é a colaboração que o olhar e o texto e a palavra feminina deram a uma profissão que era eminentemente masculina até metade do século passado. E a gente está aqui, como eu disse agora há pouco, não pedimos licença, muito menos desculpa por estar aqui e pretendemos ficar.